Tá me ouvindo aí? Aê! DJ LD, preferido da Espiranga Ela cê tá rebolando, não vi a turulando, pavos e vassouros da liga, a noite tá fenomenal Na moral, na moral, na moral, ela vai contraindo, cê tá no legal Na moral, na moral, na moral, ela vai contraindo, cê tá no legal É o Rolf e o Brava, toda vez eu falo isso, mano, todo mundo sabe, fio, todo mundo sabe, pai Joga o bumbum, tem o bumbum, joga o bumbum, tem o bumbum, joga o bumbum, tem o bumbum Joga o bumbum, mexe o bumbum, joga o bumbum, mexe o bumbum, mexe o bumbum, mexe o bumbum E aí LD, manda aquecimento pra elas mexerem a bunda DJ LD, preferido das piranhas Ela senta rebolando, na via, tirando, pavos e vassurando, tá ligado, hoje tá fenomenal Na moral, na moral, na moral, ela vai contraindo, sentando legal Na moral, na moral, na moral, ela vai contraindo, sentando legal Na moral, na moral, na moral, ela vai contraindo, sentando É o Rolf e o Bra, toda vez eu falo isso, mano Todo mundo sabe, fi, todo mundo sabe, pai Joga o bumbum, tem o bumbum, joga o bumbum, tem meu bumbum Joga o bumbum, mexe o bumbum, joga o bumbum, mexe o bumbum E aí LD, manda aquecimento pra elas mexerem a bunda DJ LD, preferido das piranhas Pra mim você é o mais pica danado E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí